As recentes visitas de Vladimir Putin evidenciam que a Rússia está isolada, mas não no Oriente. Pelo menos é isso que o Putin pretende mostrar para o mundo, que apesar de estar fora do sistema econômico internacional do Ocidente e de sofrer muitas sanções econômicas, em especial por países da Europa e dos Estados Unidos, nós temos uma Rússia que sobrevive nas relações internacionais buscando aprofundar parcerias com a Coreia do Norte e agora essa viagem recente ao Vietnã. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Olá, pessoal, tudo bem? Então, Putin está viajando para o segundo país na mesma semana e tentando mostrar ao mundo que existe uma enorme diferença entre a postura dos países ocidentais e do mundo oriental. Nós temos, basicamente, as parcerias de Putin envolvendo países como o Irã, além do Irã e da Coreia do Norte. Temos que a Índia não é um parceiro que apoia a Rússia na guerra, mas é um país que compra, em grandes quantidades, produtos oriundos da Rússia, ainda que a Rússia tenha sofrido sanções pelos Estados Unidos e pelos países da Europa Ocidental. A Índia, a China, são países que compram, em quantidades consideráveis, assim como o Vietnã, produtos oriundos da China. Não é? No caso, oriundos da Rússia. O que mostra bastante, claramente, que, nas relações internacionais, existe uma enorme complexidade e o Putin busca apoiar-se nessa complexidade e evidenciar que nem todos estão em acordo com os valores da Europa Ocidental. Mesmo porque, historicamente, houve boas e importantes relações envolvendo a União Soviética e o Vietnã. E o Vietnã, hoje em dia, é um país que tem se aproximado dos Estados Unidos, no que se refere às questões econômicas. É um país que tem uma série de fatores que atraem setores econômicos e industriais importantes por conta de vantagens locais e geográficas competitivas, como é o caso de produção industrial de brinquedos ou mesmo ainda de certos setores ligados à indústria de farmácias e também de computadores e assim por diante. Além da indústria têxtil, que talvez seja a mais eloquente e a mais importante, a atividade industrial que se instala no Vietnã, fazendo deste país, inclusive, um novo tigre asiático que, apesar de dificuldades ao longo da história, nos últimos anos apresentou um crescimento econômico bastante rápido e considerável, um país que expande o seu parque industrial, inclusive. E Putin viaja para o Vietnã justamente para tentar contrabalancear a presença que os Estados Unidos têm no Vietnã, que é uma presença crescente. Só que a relação dos Estados Unidos com o Vietnã é uma relação basicamente econômica de transferência de parque industrial, porque os Estados Unidos buscam melhores condições, mão de obra mais barata, isenções fiscais, enfim. Mas não significa que haja uma aliança Vietnã-Estados Unidos no que diz respeito à visão de mundo. Outra coisa, a postura do Vietnã em se aproximar dos Estados Unidos também tem a ver com o crescimento geopolítico e importância, de geopolítica e da importância da China. Então, o Vietnã, em alguma medida, se aproxima dos Estados Unidos para contrabalancear um rival na região, que é a China, enfim. Mas, por sua vez, repito, não significa que o Vietnã tenha um alinhamento ideológico, uma perspectiva de política internacional que condiz com os interesses de Washington. Tanto é que a visita do Putin ao Vietnã foi profundamente criticada por Washington e pelos Estados Unidos. Mesmo assim, o presidente do Vietnã recebe Putin e vão aprofundar relações e, quem sabe, em portas fechadas, fazerem acordos de defesa mútua. Nós temos ainda que o Vietnã é um país que não condenou as sanções, no caso, não aderiu, certo, às sanções contra a Rússia e, mesmo no âmbito da ONU, é um país que manteve certa neutralidade em relação às condenações feitas contra a Rússia a partir de 2022. Putin aproveita esse espaço para se aproximar do Vietnã e mostrar para o mundo que a Rússia não está sozinha. Ou, talvez, para nos evidenciar que o mundo não se reduz ao Atlântico Norte. O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Bons estudos, e se você quer aprofundar o seu conhecimento em geopolítica, saber tudo o que ocorre nas relações internacionais, ficar mais inteligente, dê uma olhada no nosso e-book. O link está na descrição do nosso vídeo. Tem ali um material específico para quem quer estudar e aprofundar o conhecimento. Mas é isso. Conforme sempre digo aos alunos, vem estudar com a gente geopolítica e respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.